Olá para você que acompanha o Digitalx aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2023. Ao meu lado, um parceiraço aqui do Digitalx de longa data, Thiago Sarraf, especialista em E-Commerce. Sarraf, obrigado por estar aqui com a gente. Valeu, Gabriel, que eu agradeço. Da casa já, obrigado a todo o time do Digitalx, Flávio, Maria e você, vamos trocar uma ideia aí e bater um papo. Falar sobre esse momento do E-Commerce e é justamente isso a minha primeira pergunta. Você como um especialista aí do E-Commerce, do mercado digital, o que você destaca? O que você está vendo hoje no mercado? Cara, pela primeira vez, e a gente não tem literatura para isso, a gente teve um momento de queda no E-Commerce. Mas, alguns falam que cresceu, mas a maioria dos dados que a gente recebe é uma queda. Sim, no primeiro semestre do E-Commerce 2023, a gente teve uma queda bem acentuada no faturamento dentro do E-Commerce. Diversos motivos. Primeiro, a gente teve um crescimento muito acima nos anos anteriores, coisa que a gente não iria acompanhar quando o mercado estabilizasse. Cenário econômico, sem falar política, sem falar cenário global. A gente está num momento que o consumidor não tem o mesmo poder de compra. A gente vê o índice de desemprego crescendo, a gente vê uma economia mundial mais frágil. E você vê uma perspectiva, pô, não estou vendo o cenário aqui de melhora. Toda vez que isso acontece no varejo, você tem uma retração. Além da retração de consumo, a gente está vendo o pessoal gastando dinheiro naquilo que de fato precisa. Então, de todos os lojistas que a gente acompanha, consultoria, mentoria e dos alunos de formação de consultoria, você vê um ticket médio despengando, você vê uma quantidade de itens no carrinho muito menor, você vê que o consumidor de fato está levando só oportunidade. A gente está vendo alguém aqui que está falando diferente de que muitas outras pessoas, que têm um olhar mais positivo, mas é real. Realmente, a gente viu a última Black Friday de 2022, acho que ela não chegou ao patamar que se esperava. O Felipe Mendes, eu conversei com ele aqui também, ele apresentou uma pesquisa da geração Z, falando que a geração Z, que é uma geração que está chegando agora no mercado ativamente para compras, ela está comprando mais fisicamente, foi um ponto da pesquisa, ela faz toda a jornada digital, mas compra mais fisicamente, e um desses pontos é porque ela precisa de confiança para comprar, ela está com menos poder incentivo e quando vai gastar ela tem que ter confiança, quer chegar lá, quer pegar, então acho que isso é meio ruim para o e-commerce, né? Não, faz sentido, cara, realmente, a gente tem a volta do físico sem travas, as pessoas querendo um pouco mais de experiência, esse tipo de comportamento. Cara, quando você está sem dinheiro, você é muito mais cauteloso em qualquer tipo de consumo. Ele vai fazer de tudo para não errar, ele vai fazer de tudo para comprar realmente o que ele precisa, então faz sentido. A Black Friday já foi um grande direcionador do que seria a queda desse ano, tanto que todo ano, em novembro e dezembro, a gente monta o planejamento do próximo ano, após a Black Friday. A gente tinha um retrato no começo, passa a Black Friday, a gente chancela esse retrato. Em média, a gente colocava uma taxa de crescimento, todos os e-commerce que a gente acompanha, de 30% ao ano, é alto. Sustentado por 10%, 12%, 15% de crescimento do mercado. A gente baixou para 14% no primeiro momento, já vendo o comportamento da Black Friday. Em abril, quando a gente faz a revisão, se acertou o primeiro trimestre, não o semestre, a gente reduziu para 7%. Passou-se o semestre, a gente está tentando manter o mesmo faturamento. Porque o e-commerce ainda acelerado, ele vai crescer mais que o mercado. Nosso mercado retraiu. Eu não consigo colocar um crescimento tão forte. Então sim, esse ano está estranho, ele está estável, tem diversos fatores que aconteceram, que a gente já falou, e a gente tem que tomar muita cautela. E ser um ano assim, cara, vamos sobreviver, e a gente pisa no acelerador quando puder. Então, é tão bom o que você comentou, é algo até natural, porque não dá para manter todo o crescimento que a gente viu nos últimos anos. Mas eu quero pegar mais um pouco disso. O que se fazer nesse cenário? O que a gente tem que fazer para mudar também esse cenário? Vacas magras. A gente vai ter que usar ração. Então, não é o momento de você pisar no acelerador e ser audacioso, você aumentar o teu estoque, você trazer novas categorias. Investir mais em Martin. Detalhe, o Martin, a gente tem uma pesquisa interna nossa, com todo mundo que a gente acompanha, 20, 21, 22 e 23, 5% de custo de Martin a mais na minha precificação. Dentro dos 100%, eu tenho 40% para produto, eu tenho 10% para imposto, eu tinha um percentual do Martin. Em 4 anos, eu aumentei 5% ao ano, quanto do aumento do custo da mídia. Por que isso? Por isso, muito mais empresas venderam, carência de bons fornecedores, carência de mão de obra e uma competição de Martin muito maior. E quem entrou não está fazendo Martin direito, deixando ele mais caro. Então, a gente tem um cenário assim, cara, cautela, a gente sobrevive, gera rentabilidade, para você poder no próximo ano, que for um ano mais promissor, espero que a gente esteja no fundo do poço, porque daí só tem para cima, você vai lá e pisa no acelerador. Agora não é o momento, agora é a hora de você tirar o pé, reduzir a estrutura de custo e garantir a sua rentabilidade. Muitos que sentaram aqui falaram também, reforçaram o ponto de você criar boas experiências, até para você ter uma fidelidade ali, uma lealdade do seu consumidor. Então, é um pouco disso também, né? Já que está um momento difícil, é melhor manter quem já está contigo. Exato, porque é muito mais barato você manter. E a turma não faz nenhuma estratégia específica para isso e acaba tentando fazer o fluxo da venda só com a aquisição de novos clientes, cara. Isso está muito caro. Não, vamos trabalhar na sua base, usar soluções ali, onde tem a conexão, e dê a garantia que esse consumidor vai voltar, tendo ali um bom alcance, que a gente fala, que é a qualidade do atendimento, viabilizar uma comunicação para recompra e garantir uma boa experiência para ele. E todas essas tendências aí que o pessoal está falando sobre social commerce, inteligência artificial, tudo isso que falam que vão movimentar bastante o mercado, isso não é algo que vai melhorar? Melhora se tem gente comprando. Enquanto não tem gente comprando, você pode falar o que for ter no mercado. A gente melhora processo, a gente melhora fluxo, mas eu não estou gerando demanda. Tudo isso que você me disse não são geradores de demanda de consumo. Vai existir sim, é uma das tendências. A gente vê uma questão de automatização de processos, mas as pessoas estão achando que ainda você, aliás, que você não vai precisar da pessoa fazendo pergunta ou dando a direção. Que a máquina vai pensar por si. Não. Você ainda tem um humano pensante executando uma tarefa braçal através de uma inteligência artificial. A galera está achando que vai vir aqui um milagre. Sim. Não. E o outro? Outra coisa. Isso não é gerador de demanda. Então, isso ajuda no trabalho. não gera demanda. Então, só destacando alguns pontos que você falou aqui. Estamos no momento realmente mais embaixo. É melhor ter mais cautela. Mas, assim, o que você fala para os seus alunos? E até a questão também de segmentos. Isso é para todo o mercado de e-commerce, mas tem alguns segmentos que vão crescendo ou não? A maioria dos segmentos estão em queda. Cenário econômico. Então, assim, a maioria, pouquíssimos estão ali. O que eu falo para os meus alunos? Cara, tem a disciplina e tem a inteligência de você fazer uma adequação de estrutura. A crise gera oportunidade. Então, não é todo mundo que vai se organizar. Então, vai abrir espaço para você poder crescer depois. Ou seja, vai ter um vácuo. Fique de olho no vácuo. E aproveite ele no momento certo. Perfeito. Aquele momento certo de ultrapassagem. o Senna falava isso. Então, cara, mira isso. Por quê? Quantos não irão se organizar? Quantos irão forçar um crescimento? Rápido aqui. Segmento de BB. A gente tirou o pé de uma das lojas que a gente acompanha. O concorrente foi lá e tuchou o estoque. Não vendeu. Tuchou a mídia. Não vendeu. Bateu o desespero e liquidou. A gente manteve. Foi lá no fornecedor e comprou o estoque do cara. Ele tentou recomprar porque ele liquidou e não conseguia mais porque ficou mais caro. Colapsamos a demanda dele. Então, assim, o inteligente vai fazer a força aqui. Seja prudente. Essa é a hora. Então, não é época só da inteligência artificial. É época da inteligência humana e inteligência de negócios, né? Cara, inteligência emocional mesmo. Inteligência emocional. O espírito certo de você passar por um momento que não é dar um passo pra trás. É se adequar ao tamanho necessário pra aquele cenário que você tá vivendo. Tudo bem. Reduz o tamanho. Depois você cresce. No momento de crescer. Agora, sustentar por ego, você quebra. Bom, Sarraf, muito obrigado. Obrigado aqui. Passou, acho que uma informação importante aqui pro nosso público, pra vocês ficarem atentos. Vou deixar um espaço pra você dar as suas considerações finais e até pra quem quiser saber mais do que você tá falando sobre suas dicas, eles pesquisam aonde. Bora. Pessoal, obrigado. Tenha cautela nesse ano. É só me seguir no Insta, arroba Thiago Sarraf, com H, né? Por favor. Lá a gente tem o link de todos os sites, informações, cursos, formação, consultoria, mentoria. Cara, conteúdo não vai faltar pra você. Seja ele gratuito, seja ele pago, seja uma formação, seja um acompanhamento, a gente vai conseguir te ajudar. Beleza? Valeu, Sarraf. Obrigado pra você que tá aqui acompanhando a gente. Até a próxima. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho